Nos próximos episódios de Meu Pecado, ela diz a filha que vai se sacrificar, mas só se ela fizer a parte dela também e explica. Você tem que esquecer de uma vez e pra sempre de Juliano e aceitar se casar com Ramiro. Lucrécia diz que não vai nem se dar ao trabalho de responder e sabe que seu pai jamais aceitaria que ela se casasse com aquele senhor. E grita, eu prefiro morrer solteira ou entrar em um convento só pra ficar longe deste velhote asqueroso. E se isso vai implicar em você abandonar o meu pai, resolva com sua consciência, pois não vou aceitar chantagem. Delfina pega Lucrécia chorando e pergunta o que aconteceu. A garota conta que Rosário está insistindo para que ela se case com Ramiro. A empregada lembra a moça que ninguém pode obrigá-la a fazer o que não quer. Neste meio tempo, Tonha chega e avisa que Assunção está na cozinha esperando por Delfina. A comadre conta sobre seu encontro com Fidel, mais cedo, no centro da cidade, e que acabou contando sobre Manuel. A conversa é interrompida por Tonha, que avisa a Delfina que Manuel está só telefone. E a garota, que não consegue ficar com a boca fechada, já se prepara para contar a última fofoca dos Córdoba. À noite, Carmelo volta ao bar e encontra Fidel para um drink. O sujeito pergunta se o rapaz conhece Delfina e ele dá todo o serviço, falando inclusive sobre Manuel, que tem o apelido de cachorro, porque desde pequeno sempre andou atrás de Lucrécia. Mas Fidel não gostou muito do apelido de seu filho e muda de assunto. Neste meio tempo, Renata chega em casa apavorada, pois ficou sabendo o que aconteceu. Ela aproveita para perguntar à prima se ela desistiu de viajar. Lucrécia responde que com tantos problemas, ela não pode se afastar dali no momento, e a Naja comenta Pelo jeito, mais de uma pessoa vai ficar contente com a notícia. O Juliano, o Carmelo e, é claro, Ramiro. Lucrécia se irrita e deixa a moça falando sozinha. Chega a hora de Matias ir embora da cidade. O novo sacerdote avisa que o ônibus está para sair e diz ao religioso para sair pela porta principal da igreja. Juliano e Branquinha, que não para de chorar, encontram o homem, que prefere ir o resto do caminho sozinho. Do lado de fora da igreja, uma multidão espera para se despedir do padre. A primeira e Delfina. Depois Lucrécia, Rodolfo, Josué, Branquinha e Assunção. Pouco a pouco, o velho sacerdote vai se despedindo de um por um dos fiéis de sua paróquia. Ramiro aparece e encontra Justina, que diz que adoraria que ele também se mandasse da cidade. Lucrécia encontra Juliano e diz que os dois vão ter que adiar os planos, pois seu pai tentou tirar a própria vida. O rapaz demonstra sua insegurança, mas a garota diz que o ama e que os dois vão continuar se vendo conforme der. Ramiro vê os dois dando o maior beijão de língua na pracinha da cidade. Depois que a moça sai, Juliano encara o asqueroso, que é a cena para o rapaz. Juliano e Lucrécia se beijam apaixonadamente na praça da cidade. Ramiro vê a cena. Depois que a moça vai embora, Juliano se dá conta que o cafajeste está observando tudo. Ele encara Ramiro, que é a cena. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, Rosário vai ver como o marido está. Paulino diz que ela não precisa se preocupar, mas a mulher tenta convencer o esposo que ela ainda se importa. Paulino não quer conversar e pede para ficar sozinho. Neste meio tempo, Juliano conta a Branquinha que conseguiu uma casa e um emprego para a moça na casa de um professor amigo de seu pai. Batem na porta e a mocinha vai atender. Carmelo, totalmente embriagado, entra a porta adentro pegando a garota pelo braço com violência. Ele atira a moça longe, perguntando por que ela não foi embora com o tio. Juliano sai em defesa da garota. Carmelo resolve dizer que não demorou nada para a Branquinha arrumar um substituto para o tio. Os dois discutem e Juliano coloca o rapaz porta afora. Já é tarde quando Lucrécia leva o jantar para seu pai. A moça tenta puxar conversa, mas Paulino pergunta por que a garota não foi embora ainda. Ela diz que jamais deixaria seu pai sozinho, mas ele manda a filha embora e pede que ela não volte nunca mais. A garota se assusta e pergunta por que. Paulino é taxativo. Se você ficar, sua mãe vai destruir você. Pelo amor de Deus, vai embora. Só assim vou poder ficar tranquilo. E Paulino vai mais longe. Ele diz a Lucrécia que se ela realmente ama Juliano, tem a sua permissão para construir sua vida com ele. A garota agradece, mas diz que não quer deixá-lo sozinho. Ele garante que o que aconteceu não voltará a se repetir e diz que não vai dar a Rosário o gosto de vê-lo destruído. Paulino revela que, apesar de tudo, ainda ama sua esposa e implora para que a filha se mande dali o mais rápido possível. Enquanto isso, Carmelo volta para o bar e continua bebendo na companhia do Fidel. O dono do bar manda os dois embora. Carmelo paga a conta, mas ainda faltam 200. Fidel então decide dar uma de bonzinho e diz que vai completar o dinheiro. Sem querer, ele deixa cair a medalha de Juliano de seu bolso. Carmelo acha a medalha e reconhece a joia. Fidel tenta recuperar a corrente de ouro, mas Carmelo mete a medalha no bolso e vaza. Neste meio tempo, Lucrécia liga para Juliano e diz que precisa falar com ele pessoalmente. A garota marca um encontro no lugar de sempre às nove. Mas como a alegria de pobre dura pouco, Rosário ouve a ligação e quer saber com quem a filha estava falando. Lucrécia diz que era TT, que precisa conversar com ela. A jararaca diz que não ouviu o telefone tocar, mas Lucrécia inventa uma desculpa. Antes da garota se recolher, a mulher, desconfiada, quer saber por que a filha está tão nervosinha. Lucrécia diz que tudo o que está acontecendo é motivo de sobra para ficar assim. Na casa do Zorta, Rodolfo, que já está deitado, diz a Justina que talvez Lucrécia tenha razão em dizer que ela não é o tipo de mulher que ele imagina. Justina diz que não vai nem tentar se defender, pois não vale a pena. No dia seguinte, Ramiro está tomando café com TT e pergunta por Carmelo. A garota diz que seu irmão não está bem, mas Ramiro manda a filha calar a boca e diz que não quer falar mais sobre este assunto. Assunção chega contando que foi a Fazenda Milagre no dia anterior e ficou sabendo que houve um incêndio no escritório de Paulino que fica na mansão. A mulher diz ainda que conseguiram tirar o homem a tempo, mas que foi tudo muito estranho, pois Paulino estava trancado no escritório e não fez nenhum esforço para sair. E a mulher conta ainda que o empresário está muito triste não só por causa da partida do padre Matias, como também pelo que está acontecendo nos pomares, pois deu uma praga muito forte na plantação. Neste meio tempo, Renata conversa com a tia e fala as mesmas coisas de sempre, que não quer ser um estorvo e tals. Rosário manda a garota fazer o que combinaram, ou seja, vigiar Lucrécia de perto, pois acha que a filha está tramando alguma coisa. A sem sal conta que Lucrécia desistiu de viajar e a jararaca mãe manda a sobrinha ficar atenta. Depois que a tia sai, Renata retruca. Olha só o que tenho que suportar por algumas migalhas. E neste meio tempo, Lucrécia encontra Juliano na beira do rio. O rapaz, que está esperando o pior, ficar surpreso quando a namorada conta que Paulino deu permissão para ela fazer a sua vida ao lado de seu amor. Ela conta ainda que o pai implorou para que ela fosse embora o mais rápido possível e deu sua bênção ao casamento dos dois. Juliano combina com a namorada de partirem naquela noite, pois assim daria tempo de arrumar suas coisas, pegar suas economias e deixar branquinha com um amigo de seu pai. Neste meio tempo, Matias chega à nova paróquia, pedindo desculpas ao padre pelo atraso. No entanto, o clérigo local diz que Matias deveria ter se apresentado na capital e não naquele povoado. O sacerdote diz que ninguém avisou nada. O colega conta que o bispo quer falar com ele pessoalmente e que possivelmente vai colocá-lo na mesma catedral. Na fazenda, Shema entrega a Modesto o relatório das árvores afetadas pela praga. O capataz se assusta com os números e diz que é mais do que imaginava. Ele ordena que derrubem todas as árvores doentes e preparem a terra para plantar novamente. Ramiro chega na plantação e Shema retruca. Olha só quem tá chegando. Eu vou deixar o senhor sozinho com ele porque não aguento. Cheio de si, o fazendeiro chega questionando o capataz. Modesto diz que o patrão não está, mas Ramiro afirma que não importa com quem ele fale. Só quer saber se o que disseram sobre a praga nos pomares é verdade. Modesto diz que o homem não tem com o que se preocupar, pois a parte dele não foi afetada. Somente as árvores das terras de Paulino estão doentes. A única coisa que o asqueroso consegue dizer é, bem diz o ditado, é no cachorro mais fraco que pegam as pulgas. Que infelicidade. Alguns minutos mais tarde, Lucrécia, que já chegou em casa, está contando a Delfina todo o seu plano com Juliano para ir embora dali. A mulher não se conforma com a situação, mas diz que Lucrécia precisa escutar seu pai e ir embora o mais rápido possível. A xereta chega e pega as duas se abraçando. A moça diz que quem olha de fora parece até que as elas estão se despedindo. Delfina dá uma desculpa sem graça e desconversa. Na casa do Souza, o idiota do Carmelo está beijando a medalha que encontrou no bar, como se fosse a de Lucrécia. TT bate a porta e ele esconde a joia, fechando a camisa até em cima. A garota vai encher o saco do irmão e diz que só queria ver se ele estava bem. Mas o cara não dá bola e a menina fica injuriada. Antes que ela deixe seu quarto, o rapaz pede desculpas e dá uma bajulada na garota, pedindo dinheiro. A menina acaba cedendo e dá tudo o que tinha na bolsa. Mas o rolo mesmo vai começar agora. É que Rodolfo, que saiu muito cedo de casa, retorna e dá de cara com Justina, que já o recebe reclamando, pois teve que mandar Josué sozinho à fisioterapia. O professor então conta que foi a Rio Branco para ver a situação da casinha que os pais dela deixaram como herança. Justina dá risada e argumenta que o marido não sabe o endereço. Ele agarra a mulher pelo braço e conta que foi ao cartório de imóveis averiguar e lá informaram que não existe nenhuma casa no nome dela ou de seus sogros. Justina gagueja e diz que tudo o que ele está falando é uma bobagem, pois sabe muito bem que todos os meses ela vai até Rio Branco receber o aluguel. Mas o professor está muito indignado e diz que todos estes anos a mulher tem ido todos os meses sabe-se lá para onde, encontrar sabe-se lá com quem. Ela tenta explicar, mas ele agarra a mulher gritando que a sua farsa acabou e diz Há muito tempo desconfio que você me engana, mas hoje pude comprovar. Agarrando Justina pelos cabelos, ele diz ainda que por uma casualidade, quem é dono de uma casa em Rio Branco é Ramiro Souza. Rodolfo joga a mulher longe a mandando confessar seu caso com o fazendeiro. Justina, em prantos, voa para cima do marido, desferindo vários socos e gritando que sim. Chegando bem na cara de Rodolfo, ela conta que o caso dos dois existe há vários anos. Mas não é só isso que ela tem para contar. Tomada pelo ódio, a mulher revela que esteve com muitos homens, mas homens de verdade que a fazem se sentir como uma verdadeira mulher. Rodolfo se descontrola e agarra Justina pelo pescoço. Ele enforca a mulher que, mesmo sem ar, não para de falar e humilhar o marido. Rodolfo dá um passo atrás e avisa a mulher que vai matar Ramiro. Ela se atira a OS pés dele, pedindo pelo amor de Deus que ele não faça isto. Mas o professor se livra da mulher e sai porta afora. Justina fica atirada no chão, chorando. Neste meio tempo, Carmelo está saindo quando Ramiro o intercepta e diz que quer falar como rapaz. O fazendeiro conta que quer fazer as pazes e se dispõe a continuar sustentando o filho. Ramiro tenta ainda convencer Carmelo a desistir de Lucrécia e apostar em Renata. Que sem noção este cara, meu! E ainda oferece uma casa de presente se o rapaz se casar com a moça. Carmelo olha bem na cara do pai e responde. Aí, que cômodo! Obrigado, mas não quero suas esmolas. O que você quer é me botar de lado para ter o caminho livre com a Lucrécia. Mas não vou lhe dar este gosto, pois cedo ou tarde ela vai ser minha. Sozinho, Ramiro retruca. Fique sabendo que eu queria resolver isto em paz. Mas se você quer guerra, é guerra que você vai ter. Neste meio tempo, Juliano chega na casa dos pais e vê a mãe atirada no chão. Ele vai socorrê-la e a mulher conta que Rodolfo já sabe de seu caso com Ramiro. Ela diz ainda que o marido saiu correndo dizendo que iria matar o fazendeiro. E implora ao filho para não deixar o pai fazer isso. Juliano se dá conta que Justina está com medo por causa do Ramiro e não de seu pai. Mas ela diz que pode ser que Ramiro acabe matando Rodolfo. Na Fazenda Milagre, Modesto apresenta seu plano para salvar a plantação. Mas Paulino diz que não vai fazer nada, pois está cansado de lutar. O capataz comenta sobre a visita de Ramiro pela manhã, querendo saber de suas árvores. Paulino responde que, com certeza, as macieiras dele estão sadias. E Modesto revela que acha isto muito estranho. Paulino então diz que o Ramiro que se resolva, pois não quer mais nenhum assunto com este sujeito. Rodolfo chega na casa de Ramiro já desferindo um cruzado de direita na cara do asqueroso. Os dois se agarram no pau. Rodolfo grita que vai matá-lo como se mata um cachorro. O fazendeiro pede calma e diz que os dois podem resolver. Mas resolve acrescentar que não tem culpa de Justina ser uma vadia. E decide jogar a merda toda no ventilador. Ramiro revela que, bem ou mal, ele acabou ajudando a família de Rodolfo. Pois o dinheiro que dava a sua amante ia direto para as mãos do professor. Rodolfo fecha o punho e grita que o fazendeiro vai engolir suas palavras. Mas Ramiro se defende e acerta a barriga do sujeito. O indigesto continua falando e chama o amigo de corno manso. Pois toda a cidade sabia do caso dos dois. Inclusive Juliano e Matias. Menos ele. Rodolfo se prepara a dar mais um na cara do sujeito. Mas desiste e vai embora. Indignado, o professor começa a socar as paredes das casas nas ruas da cidade. Juliano encontra o pai que acaba chamando o filho de traidor. Pois descobriu que ele também sabia do caso entre Ramiro e sua mãe. Juliano tenta e explicar. Mas o pai está muito magoado e não quer assunto. Finalmente o jovem consegue convencer o homem a sair dali. Assunção assiste tudo e as fofoqueiras de plantão também. Neste meio tempo, Josué, que está voltando da fisioterapia, encontra Carmelo que vem com um papo mole. No entanto, o garoto resolve enfrentar o migo e diz que ele está perdendo seu tempo com Lucrécia, pois a moça vai embora da cidade. Neste meio tempo, Lucrécia está arrumando as malas para viajar com Juliano. Renata bate a porta, mas antes a moça esconde a mala no armário. TT chega para saber notícias de Paulino. E a garota diz que seu pai está bem. Lucrécia agradece o apoio da amiga e abraça Terezinha. Renata ouve tudo atrás da porta. E Rosário vai até o advogado pedir a suspensão do processo de divórcio. Mas avisa que isto é apenas temporário. Na cidade, Juliano leva o pai para um bar e conta que foi por causa da traição de sua mãe que ele atirou em Ramiro e deixou de trabalhar para o fazendeiro, mas explica que não teve coragem de contar nada. Rodolfo não se conforma e não entende como pode ser tão imbecil. Ele diz ainda que não pode continuar amando uma mulher assim e que no momento só sente desprezo pela esposa. Juliano sai para avisar a mãe que o pai está bem e esbarra em Fidel, mas não reconhece o sujeito. Sem saber de nada, Josué chega em casa todo satisfeito, pois conseguiu voltar caminhando da fisioterapia. Mas ele percebe que a mãe está chorando e quer saber o que houve. Justina diz que precisa contar uma coisa ao garoto e começa pedindo que ele nunca duvide de seu amor, pois o rapaz provavelmente vai ouvir muitas coisas sobre ela, reconhecendo que cometeu vários erros. Horas mais tarde, Rosário chega e Renata diz que precisa contar uma coisa muito importante para sua tia. Neste meio tempo, Carmelo chega nas baias dos cavalos da fazenda e intercepta Lucrécia, perguntando se a garota vai mesmo embora. Ela diz que sim, mas o pegajoso a agarra e diz que ela não pode partir sem antes lhe dar uma oportunidade. Ela tenta se soltar das garras do pegajoso que a beija à força. Modesto chega bem na hora e arranca Carmelo de cima da moça, dizendo que ele não é bem-vindo naquela casa e manda o sujeito nunca mais colocar os pés ali. Carmelo se solta e diz que não tem por que receber ordens de um empregado, mas o capataz não dá bola e expulsa o infeliz. Enquanto isso, Renata, que não para de falar, está enchendo a cabeça de Rosário, dizendo que a prima está fazendo coisas estranhas. A mulher invade o quarto da filha, procurando algum indício. Ela percebe que as gavetas estão vazias e Renata descobre a mala de Lucrécia escondida no armário. A garota entra bem na hora e diz para a mãe que ela vai embora fazer a vida com o homem que ama. Ela pega a mala e sai. Rosário vai atrás e diz que se a garota passar pela porta pode esquecer que tem mãe. A mulher tenta chantagear a filha, mas Lucrécia conta que está indo embora para se casar com Juliano, com a permissão de seu pai, e sai sem olhar para trás. Desesperada, Rosário grita o nome da garota, em vão.